Música Presidente da República convoca diálogo com o líder comunitário Sira com a preparação da eleição parlamentar de Nangne. Música Problemas de fumarara, problemas entre vizinhos Sira, problemas jovens Sira, buca iniciativa a jovens Sira Rados. Nem aqui também prevê conflito. Claro que também tem governo central e a responsabilidade de todos. Mas governo central, nacional, depende do líder comunitário Sira. Governo há o leis, há o tratamento, há o politico do E.O.I. Quarta educação, não tem a governança união. Mas se eleva executa artibalu, Má que autoridade município Sira, 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 Sira. Sira major te explica, ato garante estabilidade iha kampanha partido politico, Precisa serviço amutu que entre parte rotulílio e polícia tem que assumir na responsabilidade ou de controle a segurança e railaran. Mas polícia, o papel número um polícia seria prevenção, violência, prevenção, crime. Nem o papel de aglomacinamento. Quando o aconselho, de repente, o papel de polícia seria prevenção, claro, o papel de polícia seria intervenção policial. Intervenção policial, velho, não. La dor e violência, la dor e quilos. Intervenção, paralo, mediação. Quando a gente falha ou na prevenção, o problema acontece, a gente acaba, faz de ser o que, a bolo, mediação. Mediação, velho, resulta em que conflito não para. Mediação, estuda, darei, abre o problema da saída. Prevenção, que darei, queda. A saída mais velho provoca violência no bairro e dança. A saída mais velho, faze, a saída mais faze da unha comunidade. Nem o papel de chef aldeia, chef de suco, polícia. O papel de polícia comunitária não é um dia que é importante. Para a tinta, 5 Timor-Leste sempre realizam festa democracia ou de hili representante povinian e uma focun parlamento nasional, mais bem eventos, né, da laruma mosso conflito entre militantes e no simpatizante Sira e atividade de campanha partido político Sira. João Bosco, Ben Whido Simenes, G.M. O papel de polícia comunitária não é um dia que 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 é um dia que